Olá pessoal, meu nome é Leonardo Marques, estou aqui mais uma vez a convite do Portal Juristas para fazer alguns comentários sobre as modificações promovidas pela Lei 14.112 de 24 de dezembro de 2020, na Lei 11.101 e no próprio sistema falimentar, no sistema do direito das empresas em dificuldades. E o papo de hoje vai ser sobre Fresh Start, esse novo instituto trazido para o nosso sistema falimentar, cujo objetivo principal é viabilizar o rápido retorno do empresário ao mercado, ou seja, a falência deixa de ter como único objetivo a liquidação de ativos do devedor para pagamento dos credores. Agora, um dos seus objetivos secundários é viabilizar a volta desse devedor falido ao mercado produtivo, desvinculando daquela falência do negócio anterior. Bom, o Instituto do Fresh Start gera uma série de questionamentos. Ele está positivado no artigo 158, que foi alterado, então, pela Lei 14.112. O que é o artigo 158? O artigo 158, ele trata da extinção das obrigações do falido. E quais são as causas de pedir para que o falido obtenha a declaração de que não deve mais nada a ninguém, que estão extintas as suas obrigações. Então, quando é que o devedor falido pode pedir que o juiz da falência declare extintas as suas obrigações referentes àquele processo falimentar? Bom, o artigo 158, ele prevê, no seu inciso 1, que a primeira causa de extinção das obrigações seria o pagamento integral dos credores. Então, isso daí não houve qualquer mudança em relação ao sistema anterior, é raro, mas acontece. Eu já meio mesmo, eu participei de vários processos em que nós conseguimos pagar 100% dos credores, então, não se assustem, realmente, é possível num processo falimentar que o pagamento, se atinja o pagamento de todos os credores, mas é raro, mas é raro. A segunda hipótese de extinção das obrigações seria, depois de realizado todo o ativo, ou seja, todos os bens do devedor falidos já foram arrecadados e vendidos, e com isso já se conseguiu pagar 20, mais de 25% dos credores quirografados. Por óbvio, todos os credores privilegiados já foram pagos. Então, já pagaram todos os credores privilegiados do artigo 83 e chegou a vez, lá no inciso 6, dos credores quirografados. E com o produto apurado com a venda dos bens do devedor, já se conseguiu pagar mais de 25%. Então, ainda que tenha mais bens para vender, ainda que mais credores ainda vão receber, está lá, está tudo reservado, o devedor agora já foram pagos mais de 25% dos credores quirografados. Então, ele já pode atravessar o seu pedido de extinção das obrigações, já todos os bens dele já foram arrecadados, já estão sendo vendidos, o que for apurado vai ser pago aos credores, então, ele pode, ao fim, evidentemente, já vai preparando, ao fim da venda de todos aqueles seus bens, com a distribuição, com o rateio em favor dos credores, em patamar superior a 25% na classe dos quirografados, ele já pode, então, apresentar o seu pedido de extinção das obrigações. Nada disso, na verdade, se refere ao fresh start, são outras causas de extinção das obrigações. O fresh start, ele está previsto no inciso subsequente, está lá previsto o seguinte, poderá o devedor falido pedir a extinção das suas obrigações, ainda no curso da falência, quando passados três anos da sentença de quebra. Então, vamos lá, foi decretar a falência, três anos depois, muitas vezes, ainda tem recurso contra a sentença de falência, ainda pendente de julgamento no tribunal, mas já se passaram, três anos da decretação da falência. O administrador judicial ainda está arrecadando bens, enfim, de repente já conseguiu fazer um outro rateio, mas ainda está ali tentando arrecadar alguns bens e tudo mais. Em vigor a nova regra, o devedor falido vai poder atravessar uma petição que vai ser autuada em apartado, agora tem natureza de incidente processual, e não mais ação, como era antigamente, então ele é um incidente processual, vai ser autuado em apartado, e os credores vão ser chamados do Ministério Público, mas não tem muito que se questionar, se se passaram ou não se passaram três anos. Então, o juiz vai declarar extintas as obrigações do falido. Três anos a contar da sentença de falência, ele pode fazer esse pedido. E ainda interpretando literalmente o dispositivo, o que vai acontecer é o seguinte, vai continuar correndo a falência com os bens que já foram arrecadados até então, que a partir da sentença que extinguiram as obrigações do falido, não será mais possível arrecadar novos bens, ainda que esses bens já pertencem ao falido antes da sentença de extinção das obrigações, então nenhum bem novo vai poder ser arrecadado, mas os bens até então arrecadados vão poder ser regularmente liquidados e os credores poderão receber lá o produto dessa alienação. Então, por incrível que pareça, a gente vai ter uma falência sem falido, pode vir a ter uma falência sem falido, porque a falência vai continuar correndo, só que sem falido, na medida em que o falido já se reabilitou, já não é mais falido, já houve a declaração de extinção das obrigações dele. A outra causa de extinção das obrigações é pela própria sentença de encerramento da falência. E isso pode acontecer, por incrível que pareça, sobretudo naquela hipótese de falência sumária, falência frustrada, que nós inclusive comentamos em um outro vídeo aqui por portal jurista, pode ser que a falência se encerre por sentença antes dos três anos, e aí também seria, e nesse caso seria automaticamente reabilitado o falido. A sentença que encerra a falência hoje, a sentença que encerra a falência, automaticamente importa em extinção das obrigações do falido. Então, isso viabilizaria o retorno do falido ao mercado em um tempo bastante curto, algo que não acontece atualmente, pelo menos com as regras até então vigentes pela lei 11.101. Quais são os problemas? Quais são os problemas? O primeiro problema que eu destaco para vocês é o seguinte, com todas as vênios, eu acredito que o Instituto do Fresh Start, ele não foi adequadamente positivado. Eu mesmo fiz algumas sugestões durante o processo legislativo, que infelizmente foram até acolhidas no momento, mas não foram acolhidas ao seu final, e o que importa é o resultado final, está aí o Fresh Start na lei 11.101, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte aspecto. Não há o menor interesse, o menor interesse no retorno ao mercado da sociedade falida. Ao nosso sentido, e aí eu concordo com alguns comentários do professor Fabio Leuco Coelho em São Paulo, o legislador, ao positivar o Fresh Start, ele partiu de uma premissa completamente equivocada, data máxima vênia. Isso porque ele partiu do pressuposto que o falido é uma pessoa física, uma pessoa natural. E aí sim, essa pessoa, ela precisa ter um deadline, né, na sua vinculação ao processo de falência. Ela precisa ter uma segunda oportunidade de voltar ao mercado e tentar se soerguer. O fato é que decretar a falência de uma sociedade empresária, ou melhor, de uma pessoa jurídica, um CNPJ, está lá, a falência de uma Eireli, de uma sociedade limitada, de uma SA, não há o menor interesse, o menor interesse em possibilitar o retorno dessa limitada, dessa SA ou dessa Eireli ao mercado. Isso porque os sócios de uma sociedade limitada, os acionistas de uma SA, o titular de uma Eireli, ele, que foi a falência, ele não está impedido de voltar ao mercado. Ele pode, então se eu sou sócio de uma sociedade limitada e essa sociedade limitada vai à falência, eu posso voltar ao mercado imediatamente, só que através de outra sociedade limitada. A gente sabe que a falência é da sociedade, não sócio. Isso, evidentemente, me referindo à limitada, a SA, e também seria a hipótese da Eireli. Então, na verdade, o Instituto do Fresh Start, ele deveria ser pensado como um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, ele deveria ser aplicado apenas nas hipóteses de empresários dos individuais falidos ou de sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica. O retorno ao mercado, a possibilidade de retorno ao mercado deveria ter sido pensada em relação ao empresário individual, ao sócio pessoa física, sócio pessoa natural. Isso porque a falência de uma sociedade limitada, a falência de um SA, não impede que os seus sócios, ou no caso de Eireli, o seu titular, utilize uma outra pessoa jurídica para voltar ao mercado. Talvez, a gente sabe muito bem disso, há uma dificuldade desses sócios de uma sociedade falida voltarem ao mercado através de outro CNPJ, em razão de uma restrição não jurídica, mas uma restrição de crédito, porque dificilmente ele vai conseguir crédito no mercado, porque o CPF daqueles sócios, quando pesquisado, vai estar vinculado ao CNPJ de uma sociedade falida. O ideal seria o seguinte, passados três anos da sentença de falência, os sócios terem a possibilidade de pedir a desvinculação dos seus CPFs daquele CNPJ falido, a fim de que as suas outras empresas, criadas por meio de outras pessoas jurídicas, não sofressem restrição de crédito por conta do vínculo dele, sócio, com aquela outra sociedade cuja falência ainda está tramitando. Então, essa deveria ser a solução, mas não é. E, com isso, o sistema criado gera uma série de dúvidas. Por exemplo, uma das dúvidas. Passados três anos, o falido vai e pede a extinção das obrigações. O que acontece com os IDPJs que estão tramitando? Prosseguem ou não prosseguem? Nós entendemos que sim, devem prosseguir. Ainda que se declara a extinção das obrigações do falido, o IDPJ, que já foi apresentado, tem que seguir seu curso normal. Não haveria perda do objeto. E, uma vez desconsiderada a personalidade jurídica, aí o administrador judicial, poderíamos até aplicar por analogia, teria três anos para arrecadar os bens daquele atingido pela desconsideração. Porque, afinal de contas, o prazo não pode contar para o administrador judicial antes que ele pudesse arrecadar os bens daquele terceiro, sócio-administrador ou outra empresa do grupo econômico. Então, os IDPJs em tramitação não perdem o objeto na nossa visão, porque isso pode gerar alguma discussão. E a outra pergunta, e se, por acaso, depois da sentença de extinção das obrigações do falido, o administrador judicial constatar provas de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial, desvio de finalidade, será que ele pode instaurar um IDPJ após? Já vamos ter alguma dificuldade. Então, nesse caso, na nossa opinião, ele só poderia fazer isso em, no máximo, dois anos a contar da sentença de extinção das obrigações, porque ele deveria, ao mesmo tempo, pedir a rescisão daquela sentença que extinguiu as obrigações na forma do artigo 159-A e, logo em seguida, a desconsideração da personalidade jurídica para atingir aquele que se locupletou com o abuso da personalidade jurídica. Mas essas são apenas algumas dúvidas. Nós temos outras dúvidas decorrentes aí do Instituto do Fresh Start, tal como o positivado. Nós vamos defender, nós vamos defender nos nossos processos, que ele só se aplica, literalmente, aos empresários, pessoas naturais, pessoas físicas, e aos sócios, pessoas físicas, atingidos pela desconsideração. Na nossa opinião, o Instituto do Fresh Start é um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana e não pode ser aplicado às sociedades empresárias falidas ou às pessoas jurídicas falidas, à ERI, uma SA, uma limitada. Bom, essa é a nossa opinião, essa é a nossa impressão inicial, mas a gente só vai ter certeza daqui a três anos, quando ele começar a ser aplicado nos processos falimentares. Bom, até logo, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.